Hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como encapar 3 tipos de livro Aqueles com espiral, aqueles grampeados no meio de historinha e aqueles de broxura Vou usar o adesivo transparente que é o papel contact Vou te mostrar o passo a passo completo de como encapar esses 3 tipos de livro De forma rápida e fácil trabalhando em casa Eu sou o Leandro Lima e esse é o canal Ideias e Lucros Eu já estou aqui com o material preparado para encapar o primeiro livro Eu vou te mostrar como a gente faz Vou logo direto ao ponto porque aqui não tem enrolação Com o adesivo transparente que é o papel contact Você encontra em qualquer papelaria, ele é bem baratinho Você consegue encapar esses livros tranquilamente Basta você tirar um pedacinho dele assim, você não remove todo Tem que tirar apenas um pedaço É o mesmo processo de quando a gente faz laminação em impressão Quem acompanha o canal sabe do que eu estou falando E eu vou aplicar assim, deixando uma borda para fora, pregando no vidro Porque aí o adesivo vai ficar preso e esticado O segredo é a gente manter ele sempre esticado para não ter perigo de ficar bolhas Então para eu esticar, o que eu faço? Eu enrolo assim um pouquinho, enrolo e mantenho ele esticado E vou tirando aos poucos o papel de baixo E vou passando a espátula Se você não tem essa espátula, você pode usar outro objeto Que sirva como espátula Forra ele com um pano para poder não arranhar o adesivo E você consegue fazer isso assim tranquilamente E depois que você passar o adesivo todinho nele Você vai tirar essas pontas assim, você corta essa ponta Deixa apenas aquelas abas para a gente poder fazer a dobra Corta aqui no meio também e pronto Aí basta você dobrar com cuidado para não ficar torto e nem ficar engiado Mas é bem fácil, rapidinho você faz isso daqui Depois desse livro aqui eu vou te mostrar como a gente faz a luminação Daqueles que tem espiral, que é tipo agenda Vou fazer uma para você E também vou fazer daqueles outros livros mais grossos Colocar o espiral neles Vou mostrar para você como é que faz Aguenta aí no vídeo, não sai do vídeo Porque você vai aprender muita coisa legal Formas de encadernar e de encapar cadernos nessa época Que é muito procurado esse serviço E dá um dinheiro legal para quem faz esse tipo de trabalho Pronto, terminei o primeiro Agora eu vou fazer essa agenda Que é com espiral Repare que vários outros aqui tem espiral E eu tenho que encapar todos Tenho que passar o adesivo transparente O que eu vou fazer? Eu gosto de tirar o espiral fora E é fácil, não é complicado Você desdobra essa partezinha que tem na ponta E vai rodando ele Vai rodando até sair Depois que sair a gente passa o adesivo transparente Com mais facilidade Para tirar o espiral você faz desse jeito Rapidinho ele sai E aí vai ficar mais fácil de trabalhar Depois para colocar o espiral também Não é complicado Desse jeito o trabalho vai ficar mais bem feito Porque se você colocar o adesivo com o espiral no lugar Vai ficar com emenda Não vai ficar legal Mas você pode fazer também É uma opção Se você quiser fazer sem tirar o espiral Também dá certo E aqui eu vou fazer o mesmo processo Que eu fiz no livro anterior Eu vou tirar um pedaço Vou colar no vidro E vou passar a espátula nele E enquanto eu passo o adesivo transparente aqui nas capas Ligerinho você já se inscreve aí no canal Ativa as notificações Para você não perder conteúdos como esse Aqui a gente posta conteúdo todo dia Sempre com uma ideia legal Que vai te ajudar a ganhar dinheiro trabalhando em casa Então se inscreve aí no canal Ativa o sino Para você ser avisado Toda vez que eu postar um vídeo novo E isso acontece diariamente Eu já estou terminando aqui De encapar esse livro Que é com espiral Na verdade é uma agenda Eu fiz o mesmo processo Que eu fiz no livro anterior E agora a gente vai colocar o espiral E para colocar o espiral Como eu te disse É bem fácil E como a gente colocou o adesivo transparente A gente tampou os furos Repare que ele ficou adesivado A gente tem que furar eles Eu estou furando aqui com o estilete Mas você pode furar com qualquer coisa Com lápis, com a caneta Contanto que a gente deu um furozinho pequeno Para poder o espiral passar com mais facilidade Só o espiral Ele furava isso daqui Porque o plástico é bem fininho Mas eu quero fazer assim Porque é mais rápido ainda E mais garantido Que o plástico fure com facilidade Com esse estilete E aí não tem errada Basta passar o espiral Desse jeito que eu estou lhe mostrando Você faz isso daqui tranquilamente Depois disso A nossa agenda está pronta Laminada Encapada Perfeitamente Ela vai durar o ano todinho Sem sujar a capa E muito legal Muito fácil de fazer Agora a gente vai fazer o terceiro livro Que eu disse Que a gente ia fazer Que é um livro mais grosso É esse livro aqui Repare que ele é um livro de brochura Ele é mais grosso E a gente vai cortar esse livro E colocar a espiral Tem gente que tem medo de fazer isso Mas na gráfica a gente faz muito Basta colocar lá Que a guilhotina corta Então como eu estou fazendo em casa E eu estou mostrando para vocês Como fazer isso em casa Eu não vou usar a guilhotina Eu vou usar o estilete E a régua De uma forma bem limitada mesmo Que é para mostrar Que é possível a gente Fazer isso trabalhando em casa Eu vou passando o estilete Desse jeito Posicionei a régua Deixando só uma pontinha do livro Para fora E passando o estilete Peço desculpa pelo meu braço Ter ficado na frente Mas eu precisava apoiar a régua Para poder cortar E eu não podia mais parar Depois que começa Tem que ir até o fim Cortei Repare como ficou Esse aqui é o pedaço do livro Que estava colado E agora ele está todo solto Ele não tem mais aquela cola Porque eu cortei fora E agora a gente vai encadernar Mas antes de encadernar Eu vou laminar as capas Laminar é passar o adesivo transparente Para ficar igual esse daqui Vou passar o adesivo transparente nele Eu não encadernei esse daqui Porque ele tem poucas páginas É um livrinho bem fininho De historinha E se eu encadernasse Eu ia cortar um pedaço da figura ali E o espiral ia ficar muito grosso para ele Então não seria legal Por isso que eu não cortei E não fiz a encadernação nesse livro aqui Já naquele mais grosso Aí sim eu vou encadernar Eu já estou aqui com a encadernadora Aqui no ponto Para poder perfurar as capas Eu já coloquei o adesivo transparente Já laminei Não mostrei Porque eu já tinha mostrado Nos dois livros anteriores E aí o vídeo ia ficar muito grande A ideia aqui não é fazer vídeo grande Enrolativo É fazer vídeo instrutivo Por isso que é muito bom Você está inscrito no nosso canal Porque aqui a gente tem vídeo todo dia Que a gente não enrola E traz o conteúdo da forma que tem que ser Para você aprender e ganhar dinheiro Trabalhando em casa E aqui eu já estou terminando de perfurar Com essa linda encadernadora Que eu tenho há mais de 10 anos E que sempre me deu lucro Trabalhando em casa Eu vou deixar o link dela na descrição Para você dar uma olhada na Amazon Como é que ela está O preço dela atualmente Já estou colocando aqui o espiral Para colocar o espiral também é muito fácil Nesse tipo de livro E vai ficar um livro bem legal Depois dele cortado e com o espiral Fica muito bonito Porque ele dura o ano todo Não tem perigo de estar soltando folha Quando um livro é de brochura Às vezes solta folha na metade do ano No final do ano As crianças rasgam Mas assim com o espiral Fica muito legal E é uma forma muito legal De ganhar dinheiro nessa época do ano Sempre no início do ano Você coloca uma plaquinha assim Capas e livros escolares Muita gente vai procurar você Para fazer esse serviço Porque o pessoal sempre leva esse material na gráfica Quando eu tinha minha loja Em janeiro era muito alto O fluxo de pessoas querendo esse tipo de serviço E em casa do mesmo jeito Usando apenas esse adesivo transparente A gente consegue levantar uma grana legal Eu sempre cobro 5 a 3 reais Dependendo do livro Então com certeza você vai ganhar dinheiro sim Trabalhando em casa Encapando livros Vou deixar agora aqui no final Mais 4 opções de vídeo Sugestões de vídeo Que vão te ajudar a ganhar dinheiro Trabalhando em casa Assiste qualquer um deles Que eu tenho certeza que você vai gostar Obrigado pela atenção E até a próxima Tchau 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 Tchau